Olá, pra você acompanhando mais essa edição do Boletim Cultural, tá começando agora, viu? Agora! Mais um Boletim Cultural aí na tela do seu smartphone, do seu computador também. Quando você vê esse rostinho lindo aí na sua telinha, você já sabe que vem coisa boa por aí e por aqui. Aqui você tem as melhores informações culturais, o que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também. Bom dia, boa tarde e boa noite pra você. Tem gente que nos assiste à noite quando chega em casa do trabalho, da faculdade, enfim. Então sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural desta semana. Programa recheado aqui de muitas informações bacanas sobre música, sobre cinema e dicas de leitura também. Eu começo o programa de hoje agradecendo o nosso apoio, nosso patrocinador, a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big e Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima, nos preços baixos. Se você está precisando de medicamento, cosméticos também, conte com a Farmácia Prata 1, rede Big e Forte de Farmácias. É lá do nosso amigo Luiz Oswaldo Moreira, tá bom? Vamos lá, sem demora! Começando com a programação musical. Roda a vinheta! Nas telas do cinema no Movecom do Tivoli Shopping, continua em cartaz Homem-Aranha sem volta para casa. Muito bem, sem problemas. Vamos falar de música agora. Olha, nesta sexta-feira, tem um barzinho que eu sempre falo, que nós sempre mostramos o barzinho, né? É o Maria Bonju, que fica em Campinas. Faz um sucesso enorme pela qualidade no atendimento, pela qualidade ali das porções, lanches, cervejas, geladé, remachope também. Um lugar super aconchegante para receber você e toda a sua família. E, claro, também se destaca pela qualidade das apresentações musicais. Nesta sexta-feira, hoje, no Maria Bonju, tem a banda Rose se apresentando nos palcos do Maria Bonju, a partir das 8 horas da noite, mandando o melhor do pop rock e do rock'n'roll também lá no Maria Bonju. Já amanhã, sabadão, tem Jarbas Clareto se apresentando no Maria Bonju, também a partir das 8 horas da noite, com o melhor do pop rock, da MPB também. Já no Domingão, mas aí no Domingão começa um pouquinho mais cedo, a partir das 7 e meia da noite. Mas lá no Maria Bonju tem teto acústico lá no Maria Bonju, a partir das 7 e meia da noite, mandando o melhor do pop rock, do rock'n'roll também. O Maria Bonju fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, Campinas. Para você que não conhece, não perca tempo e vá lá conhecer, leve toda a família, os amigos, porque você vai simplesmente se apaixonar, tá bom? Continuando a nossa lista aqui de programação, hoje, continuando de forma cronológica, hoje tem um lindão, olha, um lindão aí pela cidade, fofo, romântico e acima de tudo modesto, este que vos fala, Marcos Estevam, eu estarei me apresentando no Pizza Company, em Americana, mandando o melhor da MPB, pop rock também, a partir das 7 e meia da noite. O Pizza Company fica na rua Panamá, número 260, em Americana, claro. Bom, amanhã, sabadão, dia 5 de fevereiro, nosso tempo tá voando, dia 5 de fevereiro, amanhã, tem a banda The Ones se apresentando no Luna Music Bar, a partir das 9 horas da noite. O Luna Music Bar fica na rua Vital Brasil, número 416, no Jardim Girassol, em Americana. E pra você que prefere uma música mais caipira, uma música de viola, música sertaneja, tem essa dupla maravilhosa que nós sempre apresentamos aqui também, que inclusive eles estão com músicas novas aí, fazendo um sucesso enorme nas ondas do rádio, nas ondas da Rádio Brasil. Brasil, pra você que acompanha a Rádio Brasil, ó, tem música nova da dupla Fábio Vila e Alessandro. Ó, no sabadão, amanhã, eles vão se apresentar lá no seu Juca Shop Beer, a partir das 7 horas da noite. O seu Juca Shop Beer, que fica na rua Atilho Destro, número 724, Nova Carioba, em Americana. Ah, o pessoal adora Fábio Vila e Alessandro, os caras mandam muito bem na música sertaneja, viu? Ó, pra você que gosta de dançar, é só pegar sua garota, seu garoto, e fazer um remelexo lá, porque o som é animadíssimo, tá bom? Já no Domingão, jornada dupla de Fábio Vila e Alessandro. No Domingão, por volta do meio-dia, tem Fábio Vila e Alessandro, no Bar e Lanchonete da Sil, é, Bar e Lanchonete da Sil, Fábio Vila e Alessandro. E no Domingão, tem sertanejo também com a dupla no Rancho da Amizade, em Sumaré, na verdade, Nova Veneza, que pertence a Sumaré. O Rancho da Amizade fica na Avenida da Amizade, número 3720, em Sumaré, tá bom? Então, programação maravilhosa pra você curtir, você que gosta de música sertaneja também. Olha, esse recado agora é pra você que faz uso de medicamento contínuo, né? Que faz uso de medicamento aí, foi ao médico com dor de cabeça, tá precisando aumentar a sua imunidade, isso é muito importante, é um tema muito debatido hoje, né? A nossa imunidade, pra que você e sua família esteja protegido de gripes, viroses e tantos outros vírus que estão nos assolando nos dias atuais, né? Então, você pode contar com a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssimas nos preços baixos. A Farmácia Prata 1 fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone, tem o WhatsApp pra você consultar a taxa de entrega, por quê? Porque eles entregam pra você aí na sua casa, aí no seu trabalho. Com a Farmácia Prata 1 você conta também com a farmácia de manipulação, tá bom? É, rede Big Forte de Farmácias, Farmácia Prata 1, que está no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Que beleza! Nessa você pode confiar com certeza, com certeza, tá bom? Seguindo aqui, você que não gosta muito de programação animada, música, nada, eu prefiro uma coisa mais cult e mais soft, tem dicas de leitura agora. Roda a vinheta! Muito bem, nós trazemos aqui sempre dois títulos indicando pra você. O primeiro de hoje é Meu Caminho Até a Cadeira Número 1, que é o livro da Raquel Maia, ou Rachel Maia, né? Conta a história de uma mulher negra que cresceu na periferia e que chegou até cargos executivos, CEO de empresas multinacionais. Mulher negra e que viveu grande parte da sua vida na periferia. Quais foram os artifícios, quais foram as ferramentas que ela usou para a escalada, para chegar até um cargo de chefia, um cargo executivo, a ser CEO, diretor, presidente de uma empresa. Quais foram as ferramentas? Muita energia, muita determinação, muito estudo acima de tudo, né? Então, é a história da Raquel Maia que você tem acesso aí, você pode comprar o livro físico ou na versão digital, o e-book, tá bom? Um livro muito bom pra você ter aí na sua casa. Já o segundo título, ele é o livro do conforto, de Matt Rage. É um livro aí pra você que tá se sentindo pra baixo, estressado, angustiado, ansioso. Esse livro vem pra confortar você. Muitos pensamentos, será que vai dar certo? Será que o que eu estou ganhando é o suficiente para o bem-estar da minha família? Será? Essas indagações acabam nos levando para um campo de batalhas interno, né? Muita angústia, muito estresse, muita ansiedade. E esse livro vem pra você colocar a bola no chão e sair tocando de forma tranquila, suave, tá bom? É o livro do conforto que você tem que ter aí na sua casa também. Não importa se é na versão física, impressa ou na versão digital, e-book. Legal? Muito bom! Ó, e pra você que estava aguardando, né, esse momento pra chamar a sua gata, o seu gato, pra levá-la até o cinema, vamos à programação! Roda a vinheta! Nas telas do cinema, no moviecom do Tivoli Shopping, continua em cartaz Homem-Aranha, sem volta para casa. Tem a estreia de Moonfall, Ameaça Lunar. Pra você que prefere um filme de animação, tem As Aventuras de Gulliver. Pra você dar boas risadas, tem Torrica, que é um filme de comédia nacional. Outro filme de animação pra você curtir com toda a família, Sing Dois. Continua em cartaz o drama Spencer. O que também continua em cartaz, Eduardo e Mônica e Pânico. Muito bem, essa é a programação, então, do moviecom do Tivoli Shopping, que vai até o dia 9 de fevereiro, a próxima quarta-feira, tá bom? Escolha um filme aí, pra você que prefere filme de terror, tem aí. Filme de animação? Tem também. Filme de comédia? Torrica! Tem também. Escolha um, escolha dois, escolha três. Chame a sua gata, seu gato, a família, a todos os amigos e vá curtir o cinema, tá bom? Ó, essas foram, então, as informações culturais deste final de semana, que você pode, você deve curtir. Nós voltamos na próxima sexta-feira. A todos vocês, um forte abraço, valeu e tchau, tchau! A todos vocês, um forte abraço, valeu e tchau!